Ah tá, só bugzinho de level, né? Poplag Tá bem, acabou de chegar o Hux Vamo lá, vamo lá, o cara é os pedaços do tronco, cabra, qualquer coisa Ou o chapéu do soldado, né? Que maravilha que seria Que merda É, eu acho que eu tava certo, vai vir Os itens do tronco e da cabra Vai vir quinta-feira Eu tenho quase certeza Porque geralmente o Hux de quinta Aqui é tipo, fodelão E o Hux de segunda é meio mardinha Ah, e outra coisa, gente Se quiser completar o álbum, tem que comprar esses dois aqui Porque esses acessórios do infinito E de gelatina não são do infinito São exclusivos do Hux Hux Então, né? Se quiser completar, só vem aqui Dá um minutinho, quero ver um bagulho, rapaz Eu ganhei o que mesmo? Ah, peraí, só pra desnobar aqui, ó É, esse chapéu do soldado ainda tá me fodendo Ahn, o acessório de dinheiro Aqui ali, ó, óleos, brilhante de gelatina, tá? Cientista, vamos ver, vamos ver Cadê, cadê? Ali, radar vegetal infinito, beleza Mais dois itenzinhos Completar nosso álbum algum dia ainda Mas, vamos lá Quinta-feira, tô confiante Que vem o Clion que acaba, velho As minhas personalizações lá Esse vídeo vai ficar por aqui Falou!